O curso do Sebrae foi muito valioso para a Beer Society, aumentou o nosso norte e nos trouxe mais conhecimento, incentivando a empresa a caminhar melhor, a dar andamento. Acredito que hoje nós já teríamos desistido, talvez. O Sebrae incentivou a gente a continuar. Bom, hoje é o Demo Day do Startup SP. Startup SP é um programa de desenvolvimento de startups do Sebrae São Paulo e em 2017 a gente realizou oito edições desse programa ao redor do estado, apoiando mais de 70 empresas e hoje o Demo Day é o grande encerramento dessa edição, onde a gente apresenta os resultados do programa e onde também os empreendedores têm a chance de se apresentarem para a comunidade empresarial aqui de Ribeirão Preto e região. Então o Demo Day vem fechar esse ciclo, ele vem fechar o projeto com a apresentação das startups e com os parceiros do ecossistema. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Quinalha, da Kick Ventures, falando um pouquinho sobre investimento em startup e depois a gente vai ter as nossas startups se apresentando para ver se elas conseguem o investimento também. Para a gente é muito legal, esse momento é muito importante, é a primeira vez que o Startup SP é realizado em Ribeirão Preto e é muito legal, a gente que acompanhou todo esse processo, é muito bacana ver o resultado e a evolução que as startups tiveram nesses quatro meses. O Sebrae foi fantástico para a gente, a gente já tem a empresa, ela já foi lançada um MVP em fevereiro e nós conseguimos um crescimento relativamente dentro do esperado por alguns meses e após alguns meses a gente começou a acender algumas luzes aí que tinha alguma coisa que não estava mais acontecendo. A gente começou a buscar algumas coisas, buscar outros canais, o que ia acontecer? De repente apareceu para a gente essa inscrição no curso do Sebrae. Eu não sei se algum dia ainda a nossa empresa vai dar tão certo quanto a gente espera, mas sem o Sebrae com certeza ela não daria porque foi um negócio fantástico para a gente, o pessoal do Sebrae eu não tenho nem o que dizer para poder agradecer só quero dizer mesmo muito obrigado e esperar retribuir isso num futuro bem próximo. O Sebrae é um grande parceiro nosso e esse programa de pré-aceleração que o Sebrae promove para a gente é muito importante que a gente acompanha e apoia, porque as empresas que saem desse programa, a gente tem como avaliar para a gente poder fazer uma continuidade desse trabalho. É um suporte que a gente proporciona, a gente precisa aumentar o número de startups, precisa de mais gente fazendo, ou seja, ainda nós temos uma densidade muito pequena de startups no Brasil, então a gente precisa de mais gente empreendendo, mais gente pensando, mais gente principalmente preocupada em resolver os problemas que nós temos, afinal nós moramos num país que é um mar de oportunidade nesse aspecto. Eu acho que a maior lição do Sebrae foi sobre como você encarar o cliente, como você entender o cliente, como você lidar com o cliente. Então no começo a gente não tinha muito conhecimento sobre qual era o nosso cliente, como abordar o cliente. Então a gente aprendeu no Sebrae técnicas sobre como fazer isso, a gente foi nas universidades e começamos a conversar diretamente com os nossos clientes. Pois é, na verdade o Sebrae foi uma imersão no mundo empreendedor, porque eu amo bastante a neurociência, é o que eu trabalho, é o que eu me enxergo fazendo isso, mas o empreendedorismo foi a possibilidade de colocar isso na prática, poder resolver problemas do dia a dia. Então o Sebrae me ajudou a ter essa visão e amadurecer mais rápido para conseguir propor as minhas ideias de maneira prática. Primeiro que é um grande prazer estar participando do Demo Day, que o Sebrae tem modificado e transformado positivamente muitos empresários, empreendedores, exatamente com o teor da inovação, conectando com esse ecossistema de startups. Hoje é um papo bem legal, bem descontraído, a gente vai fazer um bate-papo de forma bastante prática, com experiências reais, de como tratar o aporte e a busca por capital. Ou seja, como fazer investimentos de impacto para startups inovadoras. Então a gente vai tratar de um prisma para que eles possam estar preparados e saberem buscar essa capitalização no mercado e alavancar os seus negócios efetivamente e com o menor risco possível. Que eles estejam conscientes desse movimento tão importante para crescer, para expandir, para consolidar e para colocar em março o sonho empreendedor deles. Quando a gente fala que é o início, é o início da jornada deles. É o final de um programa onde a gente apoiou eles de maneira efetiva no desenvolvimento dos negócios, mas sabendo que a jornada deles ainda é bastante longa e bastante árdua pela frente.